Fala pessoal, tudo bem? Estou com essa sandália aqui em couro, um couro muito bom, mas o solado dela já está se desmanchando. Aqui na parte do salto, essa borrachinha já se foi, está aqui nesse ferrinho, e a lateral aqui você percebe que ela está já se soltando, começando a se desmanchar. Então, nós precisamos fazer a troca desse solado. Como esse modelo com salto aqui é muito difícil de encontrar, na verdade qualquer modelo de solado assim já é difícil de encontrar. Agora, nós entramos em contato com a Solarte e tivemos aqui, encontramos o solado Anabella, meio plataforma que tem essa mesma altura, porém completo, sem essa cava aqui do meio. E nós decidimos, conversamos com a cliente e decidimos colocar. O solado encontrado foi esse que vocês estão vendo aqui, ele pode ser revestido, revestido em preto, qual que quiser. E ele já vem com a sola nova, já vem com a solinha para você colocar aqui como antiderrapante, que é essa sola aqui, ela já vem aqui. Então, a única coisa que você precisa é fazer o revestimento do solado, que é para deixar na tonalidade, combinando com a sandália, certo? Eu decidi revestir de preto, então isso aqui eu decidi revestir de preto, tá? O resultado ficou bom porque eu já fiz o outro pé, o outro pé dessa sandália já está pronta e eu já fiz, tá? Mas ficou muito bom aqui, revestido de preto. Esse produto eu só encontro na Solarte. Solarte é a fábrica que me supre com essas situações aqui de solados que eu não encontro em nenhum lugar. Eu vou na Solarte, eles têm o melhor, o melhor solado, eles têm produtos da melhor qualidade. É muito bom você adquirir produtos com a Solarte, pela segurança e a qualidade do material. E o solado que eu achava que eu não ia encontrar, que não ia dar jeito, que eu ia ter que entregar o serviço para o cliente. Olha só o que aconteceu, vem para cá que vocês vão ver. Ó, a mesma sandália, agora ela está lá no solado, plataforma. Olha aí que legal, que bonita ficou. Olha só, a sandália ficou muito bonita, muito boa, tá? O modelo justamente que eu combinei com a cliente, que foi esse, soladinho, plataforma, né? E olha que lindo ficou, olha que bacana ficou essa sandália. Olha aí, a sandália está reformada, bem reformada. O material muito resistente. Então, eu tenho certeza que eu posso dar uma garantia aí para a minha cliente, porque eu conheço a qualidade do material e eu tenho certeza que ela também vai a mais serviço, tá? Então, o solado foi revestido de preto, com essa sola que já vem incluso já, tá? A única coisa que eu fiz foi reaproveitar mesmo a palmilha da cliente, porque é uma palmilha ortopédica. Uma sandália que ela não quer perder assim com facilidade, então, ela reaproveitou a palmilha. Na verdade, nós reaproveitamos a palmilha, inclusive esse biquinho aqui está descascando, mas no outro pé nós já fizemos o revestimento, ó. Ficou bem bonito aqui, vocês podem ver. E recuperei aí a sandália da minha cliente. Está pronta para ela voltar a usar a sandália dela de novo, valeu? Uma dica simples, fácil, que você também pode conseguir esses materiais. Tanto solado, como salto, capa fixa, né? Taquinhos, muitos outros solados, tá? Solado de papete, solado de rasteirinha, tudo isso você encontra na Solarte, componentes para calçados. Segue no Instagram, tá? Solarte, componentes para calçados. Um abraço!